Pelo menos 40 pessoas que vivem nas ruas aceitaram vir para essa sala dentro do Parque Mutirama. Aqui eles receberam agasalhos e cobertores para suportar o frio de 5 graus da madrugada. Nossa, é doído ficar aqui na rua, nesse partão de frio. É doído. Já fiquei na rua, mas não é legal não. Aliás, as doações de roupas de frio e cobertores são sempre bem-vindas. Tudo isso está sendo recebido nas secretarias, tanto de direitos humanos quanto de desenvolvimento social. E também por meio, e aí a gente tem que agradecer a todas as associações que estão participando, o terceiro setor que se faz presente nessa atividade, setor público, privado e também o terceiro setor que está doando comida, está acompanhando a ação da prefeitura. Então mostra a unidade da sociedade goianiense. A temperatura do estado é monitorada nesta outra sala. Esse frio permanece com maior intensidade até domingo. Então os goianos não vão se livrar desse frio. Esse frio é aquele que pega no pé e na mão também para gelar, mas ele não sai tão facilmente e vai permanecer aqui até domingo com temperaturas mais baixas. Na semana que vem, o tempo fica fresquinho, com máxima de 24 graus. Depois, no começo de junho, pode voltar a esfriar de novo. Com a questão do Laninha, apesar de não chover aqui no estado de Goiás, a possibilidade de chuva reduz drasticamente, estamos em um período seco, mas ela propicia uma situação para a entrada de massas de ar polar aqui no nosso estado. Então podemos esperar em junho e julho, vamos estar acompanhando, passando a tempo, mais frio aí para os goianos também. Na zona rural de Pirinópolis, o parabrisas do carro amanheceu coberto de gelo. O mesmo aconteceu em Silvânia e em Itapuranga. Olha aí, gente, ó. Fazenda Jotubá. Olha só, meu carro pousou aqui de fora. E é só pau, meu carro. Todo empedrado, ó, aqui. Em Formosa, os peixes amanheceram congelados. Olha os peixes aí, congelados de frio, ó. Meu Deus! Em posse da badia, a 100 quilômetros de Goiânia, o termômetro marcou 2 graus negativos e o pasto amanheceu branquinho. Nessa época do ano, vale toda a atenção para a saúde. É que muita gente se esquece de beber água e procura comidas calóricas para se aquecer. Um bom exemplo é a pamonha, indispensável no frio dos goianos. Todo mundo quer, mas não dá para ficar deitado o dia todo, né? Praticar exercícios no frio não é para qualquer um. Agora, imagina fazer natação nessa escola aqui no horário das 7, das 8 da manhã. A piscina ficou vazia, que ninguém teve coragem de aparecer por aqui, não. O Gilvã quase não foi. Você pensou em não vir hoje? Pensei. Acordei de manhã, olhei a temperatura no celular, estava 8 graus. Aliás, 6 graus. Aí eu botei o braço para fora do cobertor, aquele gelo. Falei, mas eu vou. Vou lá que eu tenho certeza que depois da natação vai ser melhor. Valeu a pena. Valeu a pena, porque daqui eu ainda vou em casa, tomo um banho na água fria, e aí fica tudo perfeito para continuar o dia e tocar o trabalho, né? Aqui, a temperatura da água fica nos 30 graus. Mas que isso pode até causar queda de pressão. O Maurício é o coordenador da escola. Ele diz que nesse tempo só as crianças estão liberadas da natação. Nós tivemos uma frequência, eu diria, de 1 a 10, 3. Entendeu? Tem alguns abnegados dos esportes aquáticos, eles adoram nadar. O único inconveniente, às vezes, que incomoda, é a transição do vestiário para a piscina. Mas quando entrou dentro da água, a temperatura da água deu uma delícia, né? E a própria atividade aquática, ela deixa bem à vontade o nadador. Obrigado.